Olá a vocês que acompanham o canal e quer aprender aqui uma magia para deixar o seu inimigo, a sua rival na bosta. Eu vou te ensinar agora essa magia, é uma magia simples que você vai usar apenas papel e caneta. Lembrando que antes de eu ensinar esse vídeo para você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, tá bom, para ajudar aqui esse vídeo e deixe um comentário aí para ajudar nosso canal, tá bom? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um papel em branco, que vocês vão escrever sete vezes o nome da pessoa. Se você tiver a data de nascimento, você também coloca. Aí você vai dobrar esse papel sete vezes. Aí quando você for fazer a sua necessidade, tá bom, o número dois, o seu cocô, acabou de fazer o seu cocô, você vai jogar esse papel, tá, em cima do seu cocô e vai dar descarga. Aí você vai falar assim, ó, fulana de tal, você vai para a bosta. Toda vez que você for fazer isso, tá, você for fazer o número dois, leve o papel, joga e dê descarga e fala, fulana de tal, você vai para a bosta. Lembrando, tá, que não tem lua, não tem dia para você fazer. Mas se você quiser fazer na lua minguante, a magia fica mais poderosa, tá bom? Se você aí tiver vontade de fazer o número dois, duas, três vezes ao dia, faça duas, três vezes ao dia, tá bom? Leve o papel e faça e jogue lá a hora que você for fazer seu número dois. Se você faz uma vez só ao dia, faz uma vez ao dia essa magia, tá? Lembrando, a hora que você tiver vontade de ir no banheiro, já leve o papel para você levar essa sua rival, essa sua inimiga para a bosta, tá bom? Lembrando, tá, se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva, deixa um comentário para ajudar nosso canal. Tchau.